Boa tarde a todos e a todas, é com imensa alegria que nós vamos dar início ao nosso simpósio temático 5, sessão 7, ok? Mundos do Trabalho, intitulado Mundos do Trabalho, Trabalhadores Rurais e Trabalhadoras Rurais, Luta pela Terra e Resistência na Amazônia. Esse simpósio, ele faz parte do 5º Encontro Estadual de História, Trabalho, Direitos e Democracia no Brasil e na Amazônia. Esse simpósio temático também, ele foi proposto ali pelo GT Mundos do Trabalho, sessão Amazonas, tá bom? Da qual eu faço parte, mas a Alba e a Cristina. Então, nós estamos atualmente na diretoria do GT e nós propomos este simpósio temático para o evento da Ampú. E ele será coordenado nesse momento por mim, para quem não me conhece, sou João Mara Santos, e também pelo professor mestre Ananias Carvalho da Silva Neto, que foi um colega do mestrado, tá bom? E que nós também temos afinidade pela temática de trabalho que nós estamos propondo nesse simpósio temático. Eu quero agradecer nesse momento a oportunidade de trazermos discussões como esta, tá? Nesse momento tão perturbado que nós passamos, tá bom? Certamente esse evento vai ficar marcado na nossa memória, nas nossas memórias, tá? Pelo encontro que ocorreu aqui nesse ano de pandemia, nesse momento que nós vivenciamos de isolamento social. Período este que nós tivemos que nos adaptar a esse novo normal, tá? E nossa conversa hoje, nosso simpósio temático, ele está acontecendo justamente por conta dessa readaptação e também dessa forma remota que nós estamos vivendo, né? E que nos proporcionou a encaminhar esse evento da Ampú. Eu quero deixar registrado, tá bom? Então, a nossa solidariedade, nós enquanto simpósio temático, a nossa solidariedade a todas as famílias, a todas as pessoas que perderam algum familiar, certamente nós perdemos pessoas ou nós conhecemos alguém que estava próximo a nós que acabou sendo vencido pelo Covid-19. Então, nesse momento também eu quero já agradecer a todos os apresentadores do nosso simpósio temático, dizer que é um prazer recebê-los, né? E eu quero aqui mencionar os nomes, que é a Maria Andrade Paz, o Luiz Antônio Nascimento de Souza, o Rômulo Tiago de Souza e a Maria José dos Santos, tá bom? Também quero deixar já registrado o nosso agradecimento à Ana Beatriz, a nossa monitora, que está nos auxiliando nesse simpósio temático. E também a presença de todos os participantes que tiraram um pouquinho desse momento para nos acompanhar nesta tarde. Esse simpósio temático, ele tem como objetivo da visibilidade, tá bom? Umas pesquisas que vão contemplar os diversificados mundos do trabalho rural na Amazônia, refletir sobre os estudos das comunidades rurais e também refletir sobre o protagonismo dos trabalhadores rurais em defesa de seus modos de vida. Tá bom? Então, nós vamos discutir também hoje sobre as condições de trabalho, as condições de vida, as lutas que esses trabalhadores do campo, do interior, seja como você usa as tecnologias, né? Nós vamos estar discutindo a questão da organização desses trabalhadores, tá? As resistências dentro das associações, dentro das lideranças que eles desenvolvem. E nós queremos chamar a atenção nesse simpósio temático para a necessidade do revisionismo historiográfico sobre essas populações do campo, que por muito tempo eram vistas como retógradas, como atrasadas, né? Sempre dentro do aspecto naturalista e economicista. Então, nós queremos aqui propor hoje uma mesa que venha diferenciar, que traga esses trabalhadores do campo enquanto protagonistas de suas lutas, enquanto protagonistas de suas vidas. Tá bom? Então, nesse momento, nós vamos iniciar nossas apresentações e em seguida nós vamos fazer as nossas discussões. Cada apresentador, ele terá ali um tempo de 15 minutos e ao final de todas as apresentações é que nós vamos abrir para o debate. Então, nós vamos iniciar convidando o Mômulo Thiago Oliveira de Souza, que vai estar explanando sobre o interior amazonense dos anos 20 e 30, e extradores a autônomos, trabalhadores rurais e imobilizados. Rômulo, fica à vontade. É com você. Ok. Eu preciso ligar o vídeo? Eu acredito que sim. Tá. Vocês estão me vendo? Sim, estamos sim. Ok. Um minuto aqui, aqui, dá um. Deixa eu me arrumar. Bom, boa tarde, meu nome é Rômulo. Eu sou pós-graduando em História Social pelo PPGH, né, Adolfan. Sou aluno da turma de 2018 e estou prestes a defender, na verdade. Espero, né, defender até o final desse ano, em dezembro aí. E finalizando todos aqueles retoquezinhos, entendeu, da dissertação. E eu vou apresentar para vocês um dos tópicos do meu primeiro capítulo, na verdade. E eu estou no processo de finalização da escrita dele, né. É o interior amazonense dos anos 20 e 30, extradores autônomos, trabalhadores rurais e imobilizados. Na verdade, eu só gostaria de enfatizar que a dissertação, ela trata sobre cultura política e ações de governos do Amazonas nos anos 30, mais especificamente de 30 a 38. Eu tento tratar, desconstruir alguns conceitos dos discursos políticos, né, dos interventores federais e do governador constitucional dos anos 30, da ideia de vazio demográfico e da necessidade de povoar o estado do Amazonas com os trabalhadores extradores, né. Ele sentiu a necessidade de prender esse homem à terra, porque ele os considerava como trabalhadores nômades. Aí surgiu a necessidade de compreender os antecedentes, né, dessas ações de governo. E é praticamente essa a ideia, entendeu, desse primeiro capítulo, tentar compreender os antecedentes das ações de governo dos anos 30, que tentavam, de alguma forma, prender os trabalhadores extradores considerados nômades, né, pelos discursos oficiais do estado. A terra, ao solo amazonense, a gleba, no caso, como é bem enfatizado no período. Bom, no final do século XIX e início do século XX, com a expansão da empresa mercantil vinculada à extração do látex da avea brasileenses, para a produção de borracha que seria exportada, houve uma constituição de uma relação social entre o que é denominado pela historiografia de seringalista e o seringueiro, né. Alguns sociólogos e historiadores apontam essa relação social como se fosse uma relação comercial e outros como uma relação de trabalho. Mas não uma relação de trabalho como foi formulado por Marx, né, que é a ideia de trabalho livre. Pois esses indivíduos, eles foram, tiveram suas forças de trabalho preso junto a esta rede de endividamentos, no caso, o aviamento, né. Aí veio a crise. Com a crise da economia exportadora da borracha, ocorreram migrações desses extradores, né, que antes eles estavam presos ou imobilizados pelo sistema de aviamento, adquirindo novas possibilidades de estar nesse mundo amazônico. Muitos percorreram os rios em direção aos centros urbanos mais próximos, enchendo, segundo os discursos de governo, né, segundo os discursos dos governadores, e na década de 30 dos interventores, enchendo as cidades e vilas amazonenses e sendo classificado por estes mesmos agentes governamentais de 100 trabalhos, né. Além de serem alvos, né, de ações de governo, de ações governamentais para que retornasse ao interior. Muitos desses trabalhadores, eles foram para a cidade de Manaus e o governo agiu dando algumas passagens, né, possibilitando, disponibilizando passagens para que muitos retornassem aos seus estados de origem, no caso, o que a gente denomina de o Grande Nordeste hoje, né, os estados nordestinos. E outros ficaram pela cidade, sei lá, se reorganizando e muitos deles, posteriormente, serão reenviados aos seringais e aos grandes castanhais na década de 30, ocorrendo um processo de imobilização dessa força de trabalho. Bom, esse processo de deixar os seringais foi denominado por estes agentes públicos e de governo como êxodo, êxodo rural, ou como alguns falam, ou alguns historiadores e intérpretes, entendeu, da crise vão denominar de êxodo dos seringais. Aí daí a gente se utiliza para tentar compreender esse, ou tentar compreender esse conceito, né, ou a utilização desse conceito, a gente vai para alguns autores dos estudos decoloniais, né, em que há necessidade de desconstrução e crítica em relação aos conceitos que foram utilizados para tratar sobre esse fenômeno. Que, na verdade, eu acredito, mas o meu orientador, que tal designação é questionável frente aos estudos decoloniais, pois apontam, pois existe uma eficácia, entendeu, em escamotear uma realidade social bem desprezível, desprezível pelas elites socioeconômicas, que era exatamente o do processo de imobilizar tais trabalhadores, ou, como muitos falavam, de escravizar, na verdade, reescravizar. Então, a ideia de êxodo, ela está muito pautada, principalmente pelo que eu já consegui ver em alguns estudos, está muito pautada na ideia do processo de industrialização na Inglaterra, né, em que Marx, ele já fala lá, acho que no capítulo 24 do Capital, do primeiro volume, é do processo de expropriação das terras das populações camponesas e populações rurais na Inglaterra, em que há um processo, entendeu, de migração em massa desses trabalhadores para as cidades e os centros que estavam em processo de industrialização. A ideia de êxodo está muito vinculada, exatamente, ao processo de industrialização de algumas sociedades. E esses governadores, na década de 30, eles irão se utilizar de tal ideia para tentar explicar o fenômeno, entendeu, de mobilidade dos trabalhadores e extratores que antes estavam imobilizados junto à rede de endividamento nos grandes seringais e nos castanhais. Então, eu acredito que não seja êxodo, né, qualquer outra coisa menos êxodo. A crise, ela possibilitou que fosse enxergado nos documentos oficiais do interior amazonense uma pluralidade com trabalhadores rurais nos arrabaldes das cidades e viúas que, além de agricultores, eram extratores de produtos florestais postos à venda no mercado público e nas feiras de Manaus. Porque, além do mercado público, o famoso mercado público, existiam as outras feiras que estavam presentes, entendeu, em diversos outros bairros da cidade, principalmente os bairros mais periféricos. E eles estão lá, presentes. Quando tu vai analisar os documentos oficiais em que trata sobre o mercado público, essas feiras, você encontra uma diversidade de produtos que são postos à venda e que são trazidos, entendeu, por trabalhadores rurais em canoas e passam, às vezes, dias remando para trazer e vender os seus produtos nessas feiras. A gente conversa muito com o que o próprio Walter Benjamin fala, né, de ler a história, escovar a história contra pelo, né, escovar os documentos a contra pelo e tentar visualizar a presença desses indivíduos que estavam presentes nessa sociedade e na cidade de Manaus, nos arrabaldes da cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Vemos também os extratores autônomos, né. Quem são esses extratores autônomos? São exatamente aqueles que não conseguiram retornar para os seus estados e se vincularam à terra. E esses extratores, eles serão alvos de políticas governamentais do estado para que eles estejam vinculados aos grandes castanhais e aos grandes seringais que ainda conseguiram, de alguma forma, diversificar sua produção e sobreviver em tempos de crise. E eles serão atacados, atacados pelas políticas e ações de governo, onde eles serão frequentemente denominados de homens e mulheres nômades, né, ou seja, vinculados a uma ideia de que a própria ideia de liberdade, ela é atacada nesses discursos oficiais, tá. E vemos também os extratores autônomos que possivelmente adquiriram sua mobilidade, sendo classificados como nômades pelos poderes públicos e que ainda perduravam um pouco terem diversificado suas produções, indo além da extração do látex, plantando, criando gado e colhendo outros produtos florestais rentáveis e exportáveis, bem como as disputas por terras com grandes castanhais, cujo produto, na década de 1930, eu acredito que em 1936 ou 1937, ele vai suplantar em número de exportação, no caso, a borracha. Então, já não serão mais as áreas de grandes seringais na década de 1930, que serão disputadas pelos que a gente denomina de latifundiários, né, serão já as áreas de grandes castanhais. E essas áreas de grandes castanhais, elas não serão apenas disputadas pelos grandes latifundiários, mas também por trabalhadores, extratores autônomos e a povos indígenas, etnias indígenas, que irão defender seu território contra a invasão desses dois primeiros grupos de pessoas que disputavam, entendeu, os produtos que estavam por serem extraídos da floresta. Enfim. Bem como as disputas por terra com grandes castanhais, dos quais os produtos suplantaram em tempos de crise, em números exportados, a borracha, cujas terras nos anos 30 eram disputadíssimas pelos latifundiários, extratores autônomos e povos indígenas, e estes últimos as defendiam dos primeiros, os invasores. A ideia em si do tópico é tratar exatamente dessa diversidade de pessoas, de trabalhadores vinculados à extração de produtos florestais na floresta. Temos, eu particularmente, consegui enxergar três categorias, três grupos principais. Os imobilizados, quem são os trabalhadores imobilizados? São castanheiros, são trabalhadores extratores da Évia Brasilienses, que estão vinculados a grandes seringais e a grandes castanhais. Consigo enxergar, eu consegui um relatório técnico do Ministério da Agricultura do ano de 1926, em que existiu uma missão norte-americana em que ele tinha a função, essa missão, tinha a função de estudar os principais rios e a possibilidade, entendeu, de construir grandes, de construir e desenvolver a agricultura no estado do Amazonas a partir dos grandes seringais e dos grandes castanhais que estavam lá em voga. E aí, essa missão, ela vem junto, conversa, entendeu, com o Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura vai e conversa com a Associação Comercial da Amazonas e eles percorrem praticamente todos os rios do Amazonas e do Pará, no período, em que é demonstrado e citado, eles frequentam os principais seringais e os principais castanhais do estado do Amazonas e dali a gente pode visualizar os trabalhadores imobilizados, tá? Esses trabalhadores, eles têm um castanhal no Rio Madeira, um castanhal não, um seringal no Rio Madeira em que o dono, o seringalista, ele mantém esses trabalhadores sob a autoridade de capatazes que impedem, inclusive, que esses trabalhadores locomovam, saiam do seringal, já que na década de 1930 ocorria a falência constante, entendeu, de grandes seringais e trabalhadores que tentavam fugir ou se desvincular da rede de endividamento. Então, esses trabalhadores imobilizados, eles aparecem bastante nesse relatório técnico do Ministério da Agricultura do ano de 1926. Aí temos os trabalhadores autônomos e os trabalhadores autônomos, eles aparecem mais especificamente nos discursos políticos dos interventores, dos governadores e dos prefeitos. Eles estão lá, eles são denominados de trabalhadores, são denominados de pessoas nômades, né, que necessitavam da ajuda do Estado, que necessitavam de algumas ações de governo que pudessem vinculá-los à terra, de prendê-los à terra. daí a gente pensa, pô, o cara está criando uma política pública ali, uma ação de governo que possibilita, entendeu, ajudar esses trabalhadores a ter um pedaço de chão ou isso ou aquilo. Aí tu vai fazer a pesquisa mais a fundo, cruzar fontes e isso e aquilo e tu percebe, não, o cara quer vincular esses trabalhadores a esses grandes castanhás e esses grandes seringais, quer imobilizar. O Estado cria uma rede de imobilização desses trabalhadores na década de 30 e que eu acabei encontrando em alguns, no arquivo judicial, né, alguns documentos em que provam em como essa rede de endividamento, essa rede de imobilização, ela existia e ela estava a todo vapor na década de 30, tá. Aí vem os trabalhadores rurais, os trabalhadores rurais, a gente os encontra quando a gente vai para as fontes oficiais do Estado e vai verificar, entendeu, a presença das feiras na cidade de Manaus ou nas cidades do interior amazonense e no mercado público. E os jornais também, alguns jornais, eles nos mostram a presença desses trabalhadores rurais e como eles produziam, colhiam também produtos da floresta e também plantavam e colhiam e colocavam à venda no mercado público e nas feiras de Manaus e os seus produtos. Eles estão presentes nos arrabaldes da cidade de Manaus, quando a gente vai verificar as aberturas das estradas de rodagens e os prefeitos e os agentes públicos, eles ficam extasiados com a presença desses trabalhadores rurais e eles tentam de alguma forma, entendeu, ajudá-los com ferramentas, disponibilizando ferramentas para que eles possam desenvolver um pouco mais o seu processo, o processo de agricultura e que ajudar no desenvolvimento econômico, socioeconômico do estado do Amazonas. Enfim, não sei se já deu tempo ou se ainda tenho, mais ou menos sobre isso que eu trato nesse tópico em que trabalho, em que estará no primeiro capítulo da dissertação de mestrado exatamente para tentar compreender o que são ou o que foram essas ações de governo na década de e foram implementadas na década de 1930 que é praticamente meu objeto de pesquisa no mestrado. É isso, gente. Espero qualquer dúvida e questão podem falar ou perguntar. Já? Jomara, você está sem o áudio. Desculpa. Me voltei. Eu disse que eu tenho uma pergunta para o Romulo, mas que daqui a pouco nós, quando entrarmos para o debate, eu faço, tá bom? agora é a vez da Maiara Andrade e ela vai explicar sobre o Juruti Velho era terra de fartura, muito peixe, muita caça, eu ainda vi muita fartura aqui nesse rio. Impactos da implantação da mineradora Alcoa em Juruti Velho. É com você, Maiara. Boa tarde. Eu tentarei colocar a minha apresentação aqui para ficar mais fácil de visualizar o meu projeto. Fica lá. Eu pergunto se todos estão vendo a apresentação. Eu não, ainda. Ainda não. Não, ainda não. Ainda não, Maiara. Um instante. E agora? Não. Ainda não, Maiara. Agora parece que está carregando aqui. Poderiam fixar para ficar só meio bonito. Talvez assim recarregaria. Ainda não, está só a tua foto. e agora? Tecnalidades, nada. Nada ainda. Assim que começar a apresentação, a gente dá um ok para você. Ok. Então, eu iniciarei para não atrasar muito. então, de início, eu me chamo Ana André de Paz e, antes de tudo, eu sou acadêmica da Universidade do Estado do Amazonas, do curso de História, eu sou do quinto período. E esse meu trabalho que estou aqui apresentando é fruto do meu país, financiado pela Fundação de Imparo e Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEAM. ele tem um título de Jurutiverio, era terra da fartura, muito peixe, muita caça, eu ainda vi muita fartura que desceriu. Essa frase é uma das minhas entrevistadas em que eu faço através da história oral para que eu possa analisar quais foram esses impactos na minha oradora. E essa é uma frase assim que impactou muito no meu projeto e eu me trouxe aqui para colocar como título. E complementando os impactos da implantação da mineradora ou cor em Jurutiverio. Minha apresentação. O meu recorte temporal ele é de 2006 em que de fato a ou cor se implantou em Jurutiverio até os tempos atuais em que as entrevistas foram realizadas. Ou seja, eu a revisei elas de 2019 a 2020 nas minhas férias em que eu fui para o Pará. E o meu recorte espacial é onde fica localizado em Jurutiverio. Em Jurutiverio ficamos no Baixo Amazonas no Pará no município de Jurutirio. E no recorte espacial ele abrange seis comunidades que se chamam Prudente em Grácia Bom Jesus muito na Católica e a Vila Murapinima. A Vila Murapinima é onde se localiza as principais a região de Jurutiverio. O resto são as comunidades realmente de idas tradicionais. E eu pesquisei essas comunidades com o intuito de tanto fazer entrevistas em comunidades mais afastadas da sede e as mais próximas da sede para comparar os impactos entre elas onde elas vão se acirrar mais. Os meus sujeitos sociais da pesquisa foram mulheres trabalhadoras rurais, moradoras de comunidades tradicionais do Jurutiverio. Quando eu trago mulheres trabalhadoras rurais de comunidades tradicionais eu me preocupei muito em saber se eles se auto reconhecem como comunidades tradicionais. Eu uso o Tom Thompson e também eu me preocupei em saber se eles se auto se não me amava. Fazendo minhas pesquisas eu encontrei a Conjube que é a associação em que abrange todas as comunidades que eu já citei aqui. e no estatuto dela está lá escrito que eles se autodenominam como comunidades tradicionais e foi através dessa denominação em que eles usaram suas identidades e identidade política para reivindicar os hotes da empresa Alcoo. Seguindo eu busco compreender os impactos que a atividade migradora Alcoo trouxe para as populações tradicionais que habitam a região do Lago Grande jurídico velho na perspectiva das mulheres trabalhadoras da região. Minha metodologia ela se situa no campo da história oral da história social e da história vista de baixo visto que procurará evidenciar as práticas das vivências as experiências e as interpretações dos sujeitos históricos subalternos e dissidentes em relação à formação de uma memória imunodiamônica que constituí na Amazônica privilegia projetos econômicos para o desenvolvimento e progresso da região. A minha metodologia é história oral através das entrevistas usando para usar os visuais no caso do que foi o celular e a história oral trata o modo de vida como as pessoas atribuem significados às suas experiências de vida. A história oral é uma ciência e arte do indivíduo embora diga respeito assim como a sociologia e a antropologia a padrões culturais e estruturais sociais e processos históricos desaprofundados em essência por meio de conversa com pessoas sobre as experiências e memórias individuais e ainda por meio do impacto que estas tiverem em sua vida e na vida de cada um. Os meus sujeitos foram mulheres entre 32 a 63 anos de idade que são trabalhadoras tanto na agricultura pescadoras e também aposentadas. na minha apresentação no que estaria o mapa da localização das entrevistas que eu consegui no setor de planejamento do município de Juriti inclusive eu estudo em Paranx mas eu também sou de Juriti por essa minha aproximação de pertencimento com a minha pesquisa e nele mostra a aproximação das comunidades com a sede território que eles privatizaram para fazer a extração da mineração e as mais próximas comunidades que eu entrevistei foram o Prudente e muitos na católica os restantes foram bem mais distantes que ficavam perto da Vila Murapenino e os impactos se acirraram quanto mais as comunidades eram próximas da mineradora inclusive eu fui fazer minha entrevista na comunidade Prudente se eu fosse visualizar no mapa infelizmente eu não consegui eu tenho que entrar por dentro da mineradora esperar os bombeiros virem me buscar para poder passar pela mineradora depois eles me deixam até um certo local aí sim eu consigo chegar às comunidades meus resultados e discussões eu uso como que embasamento a Elaine Cristina de Arcana que ela faz o ela faz o doutorado dela fez o urnitino na terra de negros trabalho em cultura e luta os quilombolas de boa vista que também são os quilombolas que lutam com a mineradora do norte e a sob ideologia do vazio demográfico tornou-se um marco nas transformações ocorridas das vidas das populações locais indígenas e negras eu também uso o Indomar Silva que acredito seja da área da ciência política que ele fala que a mineradora ou esses projetos implantados eles vão de encontro com a organização de vida dessas pessoas dessas comunidades que estão que moram ali eles impactam tanto a questão do estado e desconsidero todas essas formas de vida dessas comunidades as comunidades tradicionais que são invisíveis a grande parte do poder público desconsideradas e violentadas em seus direitos tratadas como obstáculo ao desenvolvimento e ao progresso de determinados territórios por grandes empresas e muitas vezes pelo estado eu também trago o Tapazes Araújo e Salles Belo para me falar sobre a identidade política por que a identidade política? como eu falei de início essas comunidades elas terão uma associação que abrange todas elas chamada Arconjuve e através da Arconjuve e de uma luta social do crime 2009 eles vêm indicar os hotes os hotes são é um direito da comunidade dos tradicionais em que uma mineradora ela se planta e logo eles tem que como eu posso dizer repor todos os impactos digamos através do dinheiro só que nas duas entrevistas eles sempre evidenciam que esse dinheiro é tão pouco perto dos estados trazidos para a comunidade e eu trago isso para falar sobre a identidade política que é avaliar aqueles elementos que permitam as comunidades tradicionais exercitam a sua capacidade de reorganização política e econômica frente aos impactos gerados pelos grandes projetos vamos aos meus resultados segundo as entrevistas e as narrativas orais dessas mulheres trabalhadoras a primeiro é tanto nas comunidades mais afastadas quanto as mais próximas uma das delas foram a contaminação da água segundo Narli de grande Oliveira Cruz da Vila Morapiema ela diz assim hoje o malefício hoje é por insumo dos rios a coloração da água mudou hoje você não pode mais tomar água do rio ela diz quanto chove que parece ainda mais a barragem de lá sendo que o rio Lago Grande ele é uma água transparente ela é uma cristalina quando chove a água fica muito mais avermelhada e ela é da Vila Morapiema que é um pouquinho mais afastada da sede outro impacto é a privatização de locais onde antes se praticava o extrativismo a pescadora Devani Alves de Souza e Souza da comunidade onde Jesus nos diz a castanha pra gente comprar é difícil já paneiro cipó assim já tá muito difícil pra gente comprar se tornou mais caro porque lá pros lugares onde eles tiravam tiravam foi lá que foi atingido pela mineradora aí ficou muito mais difícil castanha ficou muito mais difícil então mostra a questão da privatização de locais onde eles extraíram tanto para vender tanto para fazer suas embarcações suas locomoções pra pescaria como ela diz a caça de subsistência também foi afetada tanto pela questão da privatização de locais a Cristivalda Batista Ló de Montesina que é a comunidade próxima que eu tive que passar pela mineradora ela diz que assim era muito bom aqui quando eu me entendi nesse mundo de Cristivalda era uma terra de fartura muito peixe muita caça eu ainda vi muita riqueza por aqui mas depois que essa empresa entrou aí eu acho que foi uma coisa rígida em tanto essa questão tanto da pescaria questão da falta de peixe da fome que eles enfatizam é um processo histórico na região de Cristivalda porque no próximo caído eu também irei adentrar a outros sistemas econômicos implantados lá que vieram a dar esses resultados hoje que é falta de peixe é falta da caça e a mineradora ela veio acrescentar então é um projeto que eu já estou adentrando agora de 2020 a 2021 porém nos resultados agora da mineradora ela fala que a caça ficou muito mais difícil então ela continua caça não se vê muito difícil antes era muito bom mas depois que essa empresa entrou aí ficou muito ridícula como ela fala a proliferação de insetos é uma coisa assim que eu me questionei que ela diz que no verão há muita perseguição de norumim antes de dormir a noite por baixo das jamas eu e o meu eu me lembro bem na época do meu pai quando era muito quente embora eu dormia embaixo da rameira que está muito bonito a noite está muito linda o pai dela dizia para ela e aí na minha apresentação parcial de pai que eu convidei o professor o doutor de geografia e ele falou assim que a questão do professor do centro evidencia a questão do desmatamento da serra então é mais uma coisa que eu vou me aprofundar que é a questão da desmatamento e da do venda ilegal da madeira em Rio de Janeiro que é uma das outras questões que eu vou me dar o barulho foi naturalizado quando eu digo que o barulho foi naturalizado é porque tem um trem que leva toda toda a bachita para a cidade para o porto da cidade e eu pergunto se o barulho incomodava a dona Seneira camarão da comunidade que é uma comunidade próxima da sede da UCOA e ela diz assim que não é do barulho que ela tem em raiva a gente ouve o barulho do trem a modo que está aqui pertinho mais elétrico só um instante aqui estou carregando uma coisa aqui desculpa prosseguindo a minha apresentação a questão do barulho dona Seneira diz assim que não é do barulho a gente ouve o barulho do trem a modo que está aqui pertinho mas é leve de madrugada eu acordo e um trenzão está ali não é um medo é uma alegria é aquele barulhão agora o medo é só da nossa água como eu disse existe um trem eles construíram uma estrada que leva diretamente do município para o Jiriti a Jiriti Velho e fizeram ao lado a estrada de ferro que leva o trem até o porto que fica no município e esse trem ele barulha muito principalmente para as comunidades que estão mais próximas pela Ana Seneira ela já maturou isso e nem se importa mais o medo dela mesma é só da água então um dos enfrentamentos que essas comunidades tradicionais passam hoje é a questão do medo por causa das notícias que viralizaram no Brasil todo por questão do o retimento da barragemina e é um dos medos que eles têm hoje que eu perguntava que agora é só a questão do medo mas o barulho para ela não importa mais e eu não sei se eu prolonguei mas é esse o meu trabalho em que eu trago os impactos da mineradora é o cojo de Tibete Velho no estado do Pará é isso minha apresentação muito obrigada 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 pela tua apresentação e agora nós passamos é a vez do Luiz Antônio Nascimento de Souza e ele vai estar falando um pouco sobre a luta em memória a luta pela criação da reserva extrativista abaixo e branco é já está muito pequeno aqui para mim mas é já o parim em defesa de um modo de vida correto? espero que seja é com você Luiz pode ficar à vontade seu fone Luiz já eu estou dizendo que essas essas tecnologias nos perseguem nos pregam peças né mas enfim esse esse o nome é já o aperi é mas não venha isso boa tarde a todos e todas é é é um prazer estar aqui é com vocês falar um pouco do projeto um pouco da pesquisa é não poderia deixar de reclamar é faz parte um pouco da minha natureza própria de reclamar as condições que a gente todos que todos nós estamos vivendo né quer dizer a gente não 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 há normalidade a gente não vive tempos normais é como se a impressão que eu tenho guardadas todas as proporções é como se nós tivéssemos sob ataque bélico só não tem bomba não tem a a Mayara falava sobre os barulhos do Liruti não tem bombas caindo sobre nossas cabeças é mas a gente não pode passar sem se dar conta de uma gripezinha que matou mais de um milhão e cem mil pessoas até agora no mundo fazer pesquisa se já não é fácil fazer pesquisa em tempos de temperatura e pressão normais o que dirá fazer pesquisa sobre essas condicionantes condicionantes por exemplo condição que no meu caso exigiria que eu estivesse por exemplo agora em Roraima e Roraimópolis coletando dados acessando as fontes que eu queria que eu quero e eu precisar deveria estar também em São Paulo num num programa de sanduíche na Universidade de São Paulo e não dá pra ir então é frustrante de uma certa maneira é também é uma contradição imensa porque a gente tem nunca nunca se teve tanto tempo pra poder trabalhar por conta do isolamento etc mas ao mesmo tempo é um tempo fugidivo é um tempo que não nos permite concentrar eu não sei quanto aos colegas mas eu tenho batido a cabeça na parede por conta da tal eu lembro que no começo no seminário uma das disciplinas do seminário do doutorado a gente discutiu o problema da procrastinação então a gente está hoje sendo submetido a um tipo novo de procrastinação que não é pessoal é conjuntural é resultado das das contingências bom eu eu dito isto eu quero comentar conversar um pouco com vocês sobre um aspecto da pesquisa que eu confesso eu fiz uma disciplina no projeto eu indiquei a intenção de trabalhar com história oral e foi legal ouvir a a Mayara a partir da experiência dela depois eu queria ouvir um pouco mais perguntar um pouco sobre isso mas enfim e a disciplina que eu cursei de história oral ela me criou uma série de obstáculos digamos assim obstáculos epistêmicos obstáculos metodológicos o que é extremamente importante estou dizendo que é um problema não foi fundamental porque ao criar os obstáculos me obrigou a pensar mais sobre essa sobre essa metodologia a avaliar se é essa metodologia mesmo que eu quero utilizar na minha pesquisa e me fez também sair da área de conforto de buscar outras referências para além daquelas que a gente estudou na disciplina e aí hoje por exemplo eu estou mais confortável vou fazer sim a história oral será uma ferramenta que eu vou utilizar na pesquisa assim como outras assim como o estudo documental assim como as entrevistas que vão me subsidiar no trabalho então aqui hoje o que eu queria falar um pouco muito rapidamente embora eu já tenha falado para a parte de vocês o Joaperi é o rio que faz a divisa entre o Amazonas e Roraima quem sobe o Rio Negro é o primeiro grande rio a nossa direita para quem está subindo e aquela área é uma área de ponto de beleza cênica eu conheço bastante a Amazônia mas nunca é demais dizer que a gente não conhece nada mas eu posso afirmar que é um dos lugares mais bonitos do ponto de vista cênico e do ponto de vista ambiental tem riquezas espetaculares beleza cênica enfim e tem comunidades que vivem na calha do rio Joaperi e o próximo rio é o Rio Branco aquele que vem lá de Roraima e que vem de Boa Vista e desce e deságua no Rio Negro e que tem ali também comunidades perto da foz do Rio Branco e essas comunidades passaram a sofrer a partir de meados dos anos 90 a partir dos anos 90 uma série de pressões do ponto de vista dos teus estoques de recursos naturais pesca predatória tracajazeiros invadindo a área e fazendo extração pesca ilegal de tracajar que inclusive levou a um conflito e a morte de pessoas nos anos 90 ali na região e desde 93 eu atuo atuei com mais força na área ajudando fazendo aquilo que a gente chama nas ciências sociais na sociologia de assessoramento quando você pega o teu fazer sociológico assim eu preciso fazer um parênteses aqui que eu não me apresentei devidamente eu sou sociólogo de formação eu sou professor da Universidade Federal do Amazonas e faço doutorado em em história do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação em História Social da UFAM e como professor e como sociólogo eu assessoro um conjunto de comunidades rurais e ribeirinhas fundamentalmente na organização no apoio da organização e modos de luta para garantir a essas comunidades a proteção e a defesa dos teus modos de vida e dos teus modos de dos modos de vida tanto que quando o Mayara falava eu fiquei pensando uma das primeiras coisas que me veio é quem está ali quem está assessorando essas comunidades quem está apoiando essas comunidades na luta para defender os teus modos de vida por exemplo como é que você tem um impacto tão importante como a poluição da água como é que você tem um impacto tão importante quanto o impedimento de acessar os castanhais os recursos que são fundamentais a existência dessas comunidades existência é essa que não é só física não é nutricional é só escultural então o meu trabalho no Jauaperi é exatamente esse em que medida que essas comunidades se organizaram como que elas se organizaram quais foram os processos de luta que elas percorreram para garantir a proteção do território viu Mayara olha que interessante esse grupo essas comunidades conseguiram com muita dificuldade criar uma estratégia estratégias de proteção do teu território proteção que por exemplo num futuro próximo ou mais equidistante não permitirá que uma alcoóa apareça na vida deles não permitirá que os teus castanhais os teus corpos d'água os teus cursos d'água sejam impactados por pesca predatória em tese porque os territórios eles foram criados no papel mas eles precisam ser implementados por ações de governo que é uma outra discussão então para isso e nesse momento dessa conversa o meu interesse aqui é estudar é falar um pouco das fontes que eu vou utilizar que tem sido sempre um dilema para mim um dilema dobrado na medida que eu estou num programa de doutorado em história que eu preciso me apropriar de um conjunto de ferramentas que não são necessariamente da história mas tem um modo próprio de uso por parte da história que é minha obrigação de por óbvio me apropriar dela então eu quero trabalhar eu vou explorar na minha pesquisa as fontes escritas que são elas eu destaquei aqui algumas para a gente não perder muito tempo a primeira delas a primeira das fontes escritas são os documentos dos órgãos governamentais que estão envolvidos nessa questão que são o Instituto de Terra de Roraima o Instituto da ICMB o Instituto da Sociobiodiversidade que é o responsável formal pela criação de unidades de conservação de uso sustentável que é o caso dessa área que é uma RESETS uma reserva extrativista a Secretaria de Política Fundiária do Governo do Amazonas porque como eu falei é um território que está na área de fronteira uma parte do território pertence fisicamente politicamente ao território do estado do Amazonas e uma outra parte do estado de Roraima também o Instituto de Terras do Amazonas dentre outros documentos por que eu quero trabalhar usar esses documentos porque quando as comunidades começaram a lutar pela defesa do território e reivindicar ao governo federal que essas áreas fossem demarcadas como território de uso comum o governo do estado de Roraima se opôs e passou ele fez um conjunto de atividades de ações para impedir o governo fez um conjunto de ações para impedir que aquela unidade fosse criada dentre elas o governo emitiu títulos de propriedade fundiária nesse território em cima de terras que eram da União o governo emitiu títulos inclusive provisórios sem nenhum valor jurídico formal no outro momento o governo do estado de Roraima criou uma área de proteção ambiental uma APA para quem transita no debate sobre unidades de conservação a APA é de longe a modalidade de preservação a área de proteção mais vulgar digamos assim é mais frágil uma área de proteção ambiental você pode fazer quase tudo embora o nome seja bonito área de proteção ambiental ali é possível fazer quase tudo então eu quero tem documentos do governo de Roraima se opondo a criação da unidade de conservação então eu quero acessar esses documentos para ver quais os fundamentos qual a base legal a base argumentativa que o governo utilizou ali também tem ações documentos do governo do estado de Roraima que fizeram com que o que a polícia militar atuasse na repreensão aos comunitários quando estavam se organizando para fazer a audiência pública que ao final de cabo aprovou a criação da unidade de conservação então acessar esses documentos para mim serão importantes para ver como que o estado operou favorável ou não em relação a criação da unidade de conservação um segundo grupo de documentos escritos que eu pretendo consultar acessar são os documentos produzidos pelos próprios moradores cartas ofícios requerimentos e-mails documentos que foram escritos por eles pelos moradores assim como pelas entidades que eles criaram ou que eles formataram nesse processo como por exemplo a associação Amazônia que foi uma entidade criada por eles e que posteriormente eu passei inclusive a fazer parte como dirigente escola eles criaram escola criaram posto de saúde então eu quero acessar esses documentos e ver como que eles o que que esses documentos podem nos contar sobre o a luta pela preservação entrevistas que eles concederam esse documento parte desses documentos estão disponíveis com colegas que atuaram na área eu tenho alguns documentos enfim a ideia é resgatar esse documento o terceiro grupo de documentos que também são de natureza elaborados por ente público mas não pelo governo são os relatórios das quatro comissões parlamentares de inquérito que foram criadas isso só isso seria um tema de pesquisa muito interessante foi criada uma comissão parlamentar de inquérito Tiago pela Câmara Municipal de Rorainópolis contra os membros da Associação Amazônia que era a turma que articulava e que mobilizava os moradores pela preservação do rio e a proteção do território em seguida foi criada uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa de Roraima depois foi criada a CPI das Terras Griladas do Senado Federal também tratou desse tema e a CPI das ONGs Minto a CPI das Terras Griladas foi na Câmara dos Deputados e a CPI das ONGs no Senado Federal foram quatro CPIs eu costumo brincar que a gente deveria reivindicar a inclusão no Guinness Book porque de certo ninguém foi submetido a quatro CPIs e que ainda falta uma então a qualquer hora dessa aparece que é a CPI mista do Senado quer dizer a única do Congresso Nacional e aí eu quero acessar essas CPIs para poder ver o que eles escreveram o que estava por ali não só o relatório final mas eu quero acessar os documentos que subsidiaram essas tomadas de decisão e por fim mas não por último a fonte oral nesse aspecto eu estou privilegiando eu quero ouvir os moradores eu fiz um quadro esquemático para ver quem é que eu devo ouvir a ideia é assim ouvir um conjunto de moradores aquilo que a gente chama na sociologia de informantes privilegiados que são aqueles sujeitos que estão naquela área que vivenciam aquela experiência aquilo que na história oral a gente tem muita contundência quer dizer quem é o sujeito que está aqui e que tem uma experiência acumulada é importante então eu quero começar por eles o João o Tabaco a Dora a Demar e outros tantos e a partir deles a partir da fala deles e a partir da indicação ou de sugestão a partir deles eu quero ouvir outros e aí eu quero ouvir um conjunto um conjunto de moradores da Calha do Jauaperi do Rio Branco para construir esse acervo de fonte oral um segundo grupo de entrevistas que eu quero fazer são de assessores e ativistas aquelas pessoas que em determinados momentos da história da luta pela terra naquele território naquela área estiveram presentes e como que eles perceberam esse processo como que eles contribuíram para esse processo muitos deles estão em Manaus outros foram embora outros estão no exterior então é conversar um pouco com eles entrevistá-los e identificar em que medida que essa participação deles foi importante e por fim mas não por último ouvir alguns agentes públicos também na mesma direção do anterior estratégicos por exemplo o coordenador do ICMBio de Roraima no processo de criação da unidade o diretor técnico do ICMBio que está no Rio de Janeiro que foi o primeiro sujeito público de governo que ouviu a demanda dos trabalhadores e disse ok vou tratar disso e que deu um despacho ele tinha um poder discrecional e deu um despacho dizendo vamos tratar disso esse cara mas nada é importante que eu acho que vale a pena ouvir assim como os técnicos do Instituto de Terra de Roraima também aqueles que emitiram aqueles documentos que eu falei anteriormente bom por que eu quero fazer tudo isso eu acho que tem um elemento importante para resgatar para construir aquilo que a gente poderia dizer a ideia fundamental qual é tendo acesso a essas fontes poder fazer aquilo que eu tenho de uma grande examinar interpretar e conhecer a realidade é isso que eu pretendo fazer espero que acessando essas fontes eu possa ao final e cabo ter elementos para descrever como se deu a luta mas não a partir do que eu acho a partir do que eu penso mas a partir desse exame minucioso tem uma expressão que não é nossa da ciência social não é das ciências humanas é das ciências física e química mas que eu gosto que é da acurace de não só perceber mas também ser minucioso na consulta na pesquisa na exploração das fontes porque de certo elas serão capazes de me ajudar nesse meu caminho que eu quero percorrer até a produção do material final que é o relatório final que é a dissertação por fim tem um outro elemento que eu devo entrar como adicional ou como eu espero talvez como como anexo a gente tem um acervo fotográfico e de vídeo que de alguma maneira eu acho que também serão importantes que a gente poderia chamar também ainda enquanto uma perspectiva de fontes as chamadas fontes não escritas e eu colocaria essa fonte não escritas entre aspas porque fotografia é fotografar quer dizer escrever com luz então eu tenho que tomar cuidado que se eu falar para os meus amigos fotógrafos que uma fotografia não é algo escrito eles me me expulsam da roda de conversa deles mas enfim eu quero trabalhar um pouco com isso e em linhas gerais é isso do ponto de vista da da metodologia fundamental como eu disse no começo da minha exposição a história oral vai permanecer presente no meu percurso metodológico combinado de certa com outras nessa minha fala por exemplo eu privilegiei falar um pouco das fontes e não discutir muito do ponto de vista do campo teórico acho que não eu teria tempo mas eu queria fazer uma pequena observação pequena para concluir mesmo dois ou três minutos que é da importância do debate socioambiental nesse nosso grupo todos nós até aqui até agora falamos nas nossas falas tem uma imbricação com a questão socioambiental a exploração a exploração de castanhais e seringais e a perspectiva de criar abrir essas áreas para agricultura e os impactos de isso na vida das pessoas a questão dos grandes projetos aqui na Amazônia como a Alcoa que degrada territórios imensos os modos de vida e o trabalho que estou fazendo no João Apeli então eu acho que valeria a pena a gente pensar viu Jomara você que é você que é coordenadora do GT talvez a gente pudesse fazer um encontro ou chamar alguém que está trabalhando com esse debate socioambiental seria bastante rico para a gente eu acho mas é isso de linhas gerais era isso espero ter dado conta de cumprir minha tarefa e minha obrigação obrigado pela atenção de todos obrigado Antônio Luiz Luiz Antônio pela tua fala e nós já vamos seguindo para nossa última fala que é da Maria José Maria José dos Santos Maria pode começar a apresentação do projeto fique à vontade tá bom? Boa tarde é um prazer ter e participar do grupo da apresentação sobre a questão agrária eu sou Maria José da Universidade Estadual de Coraima e quero parabenizar a organização do da Ampú Amazonas pela realização do evento e os professores que estão coordenando os simpósios temáticos na assistida da nossa coordenadora obrigada e parabenizo a disponibilidade de vocês para realizar esse evento eu quero iniciar a minha fala dizendo que para os colegas que apresentaram especialmente para a Maiara e para o Luiz e é muito gratificante nós ouvirmos as apresentações de vocês porque eu também sou assessora da Comissão Postal da Terra da Articulação Amazônia e nós estamos vivendo um momento de tristeza de enfrentamento de perseguições e principalmente de ataque à Amazônia no governo atual portanto o trabalho acadêmico ele tem um peso maior agora de estar também tendo um lugar social como diz o Thompson então é muito gratificante ter ouvido aqui as apresentações na minha dissertação de mestrado e na minha especialização eu estudei também as comunidades rurais e utilizei a história oral fiz meu mestrado aí na UFAM fui orientando a do professor Balcar e sou desde a graduação pesquisadora da questão agrária agora durante o doutorado eu fiz uma retrospectiva para o século 19 tentando entender como se deu o processo de constituição do latifúndio e os processos contribuíram para nós termos uma reflexão a partir do presente dos conflitos dos assassinatos no campo da concentração agrária no Brasil do Brasil ser um dos maiores latifúndios países com maior quantidade de latifúndios do mundo tentar entender como se dá a historicidade desse processo e eu pego como ponto de partida uma lei que foi aprovada durante o Brasil Império e ficou conhecida na historiografia como lei de terras que na verdade é a lei aprovada em 1850 e regulamentada em 1854 essa lei e esse regulamento é onde eu faço a minha análise da tese de doutorado e busco investigar como se dá o processo de constituição dos latifundiários dos senhores de terras que não cumpriram essa legislação e que após a república e a criação do estado do Amazonas já na lei número 60 de 1893 como esses senhores de terras irão atuar no processo de regularização dessas terras portanto a gente tem uma tentativa de dar historicidade a esse processo eu selecionei uma uma frase para iniciar minha apresentação e ela se chama ela faz parte de um poema que é uma homenagem ao massacre de Adorado dos Carajás então o autor o poeta diz as mãos afundam seu suor na terra a semente pergunta aonde estão as outras mãos que querem plantar presas nas correntes do latifúndio responde a semente então esse é um poema retirado do Carlos Pronsato em memória aos trabalhadores e trabalhadoras rurais assassinados em Adorado dos Carajás então essa essa fala já demonstra todo esse processo que a gente vem né diariamente vivenciando na região amazônica diante disso né fazendo essa relação passado e presente eu vou iniciar então um pouco eu selecionei duas questões que é a lei de terras e as dificuldades que foram apresentadas nos relatórios do presidente de província na documentação analisada para o não cumprimento da lei então a gente tem 1854 uma publicação no jornal Estrela do Amazonas na qual diz se houve um assunto para qual mais convergissem as vistas dos nossos homens de Estado assunto que provocasse importantíssimos discursos parlamentares e artigos sérios refletidos foi sem dúvida o da lei de 18 de setembro de 1850 a lei número 601 veja só essa matéria publicada no jornal na edição número 89 jornal Estrela do Amazonas ela já nos dá uma dimensão de como a lei estava sendo exaltada naquele momento pela elite e pelos jornais da época em Manaus no Estado do Amazonas esse jornal ele demonstra também que a gente tem uma relação colocada de que a lei ela seria o ápice de um desejo social de algo que estava sendo almejado pela sociedade por quê? porque essa lei a lei de 1850 ela vem dentro de um contexto em que o Brasil ele teve após a lei de seis Marias ela entra em vigor no Brasil e ela permanece durante todo o período colonial no Brasil e ela só vai ser extinta em 1822 mas após 1822 quando nós temos a proclamação da independência do Brasil a constituição do Brasil ela não trouxe nenhum nenhuma lei nenhum artigo definindo uma lei uma legislação sobre a questão da terra então a gente tem um período de um vácuo jurídico de 1822 que vai até 1850 e que na verdade vai até 1854 quando a lei é regulamentada a lei de terras e ela vem atender três interesses três preocupações daquele momento a primeira preocupação é a possibilidade do fim da escravidão porque é o mesmo ano em que a gente tem o fim do tráfico negreiro a segunda preocupação se dá com a mão de obra em ter recursos para trazer migrantes estrangeiros e esses migrantes não terem aqui a liberdade de terem acesso livre à terra então a lei ela vai ela vai ter essa preocupação e por fim separar as terras públicas das terras que eram privadas então tecnicamente a gente tem nesse contexto girando no Senado para aprovação dessa lei então a lei ela vai ser aprovada em 1850 e o artigo primeiro dela especifica que ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra excetuando-se as terras situadas nos limites do império com países estrangeiros as partes poderão ser concedidas gratuitamente então a gente tem uma lei que traz a proibição de qualquer outra forma de acesso à terra que não está na compra então a gente tem um marco seríssimo da exclusão da terra no Brasil essa lei ela é aprovada no dia 18 de setembro de 1850 ela possui 26 artigos dos quais três estão ligados diretamente a nossas preocupações e questões da região norte porque ela vai trazer em três artigos de debate sobre terras devolutas terras de fronteiras e terras indígenas mas no âmbito geral a gente vai ter um processo da aplicação da lei que nós identificamos ao longo da pesquisa na província do Amazonas ela não vai ter o reconhecimento dos senhores de terra e eles não vão conseguir aplicar de fato a lei vai ser pouquíssima a repercussão prática da lei o que vai nos interessar são os discursos utilizados pelos presidentes de província ao ministro do império em virtude das cobranças que ele enviava à província do Amazonas sobre o trabalho da delegacia de terras da província do Amazonas porque é criado ao pós o regulamento de 1854 a repartição geral das terras públicas essa repartição ela tem a instalação das delegacias em cada província e a província do Amazonas então ela vai também receber uma delegacia de terras o delegado ele era indicado pelo império e vinha para a província onde ele iria atuar mas antes disso para eu não esquecer esse debate então para a gente pegar esse discurso que vai ser colocado pelos senhores de terras e pelo delegado da delegacia de terras ele passa pelo debate da questão jurídica da lei também e o Thompson na obra dele senhores e caçadores ele traz uma questão que é fundamental para a gente compreender melhor essa relação ele diz que é importante para nos ajudar a refletir sobre essa questão jurídica pois que destaca a análise de um conhecimento histórico ela não pode ser retirada do contexto da sociedade e dos legisladores da época então a gente vê a aprovação da lei de terras para nós entendermos ela e para nós entendermos também a aplicação dela na província da Amazonas é importante nós termos também um contexto da sociedade e daqueles que são os legisladores e os que irão aplicar a lei o Thompson vai dizer que nenhuma lei é aprovada sem a aceitação dos pares e de parte da sociedade que a aprovou nesse sentido nós compactuamos com o autor de que uma lei é resultado dos interesses dos legisladores mas não somente destes o Estado por meio de suas legislações busca impor uma ordem e essa ordem nem sempre atende aos interesses coletivos e sim de grupos por isso pegando a fala do Thompson não é possível identificar um único objetivo na aprovação de uma lei existem singularidades do fazer históricos e experiências sociais que tem que ser levadas em consideração aí entra o nosso contexto porque nós estamos falando da província da Amazonas de uma província que é criada no mesmo ano de aprovação da lei de uma das regiões de maior fronteira internacional e que estava vivenciando questões específicas nós estamos vivenciando o conflito do Pirara na região do atual estado de Roraima com a Guiana nós estamos vivenciando a pressão dos Estados Unidos pela navegação do Rio Amazonas e nós estamos vivenciando também um período pós-cabanagem ou seja o que o Tom de São Paulo está nos chamando atenção não é possível nós entendermos por que ela é aplicada e por que os senhores de terras não foram culpabilizados com a não aplicação da lei existe todo esse contexto histórico esse cenário de fundo que ele vem nos dar dimensão dos motivos que levam essa elite da província do Amazonas a não cumprir uma legislação e também não receber os rigores da lei em virtude de não terem cumprido essa legislação então essa questão ela é também crucial para a gente ter dimensão de por que que essa elite consegue ao invés como a gente vai perceber ao invés de receber punição elas vão receber contra corações e vão receber lá na república os títulos de terras mesmo sem ter cumprido a lei de terras de 1850 então a gente vai ter voltando ao que eu estava falando a criação e a instalação da delegacia de terras na província do Amazonas e vamos ter também nesse mesmo período a vinda de mais duas pessoas para trabalhar nessa delegacia então essa delegacia ela deveria comprar os livros de registro de terra esses livros de registro de terras eles foram encaminhados para as freguesias e os missionários os freis das freguesias eles receberiam a primeira digamos o primeiro passo de entrada com a regularização dessa terra então os fazendeiros eles iriam os senhores de terras eles iriam procurar os missionários nas freguesias eles iriam preencher esse livro e esses livros seriam encaminhados para o delegado de terras o delegado de terras iria dar entrada a esse processo depois eles iriam pagar o valor correspondente à quantidade de terras declaradas e iria encaminhar para o delegado geral de terras no Rio de Janeiro esse processo todo então ele teria que ser feito para que saísse o título o documento da terra porém o que vai acontecer na prática não é isso nós vamos ter a delegacia de terras ela tinha como suporte nesse sentido um que era a igreja como eu falei porque eles precisavam receber os livros e o outro suporte nesse sentido é o próprio Estado cumprindo ali uma legislação mas essa questão não vai ser dada continuidade não vai ser dada celeridade ao processo a gente vai ter então várias cobranças do delegado para os para os missionários e os missionários não vão enviar os livros de terras alguns poucos enviaram os livros de terras inclusive na pesquisa que eu fiz no arquivo público do Amazonas eu encontrei uma coisa raríssima na história do Brasil que é um livro de terras na qual o Frei Samuel Luciani faz o registro de terras da Vila de Moura da Freguesia de Moura e faz o registro e encaminha o registro então a gente tem alguns registros lançados e que aparecem também nos relatórios do presidente de província então a gente vai ter várias cobranças dos delegados do delegado geral ao presidente da província da Amazônia e aos funcionários dessa delegacia de terras e eles vão começar então a ter que explicar o motivo pelo qual não estava tendo resultado a lei o primeiro prazo da lei aprovado pelo império ele seria de seis meses somente durante seis meses todas as províncias tinham que finalizar os seus relatórios e encaminhar para a delegacia geral esse prazo então ele pede o presidente da província da Amazônia pede a prorrogação aí é prorrogado a segunda vez ele é prorrogado a terceira vez e mesmo assim eles não conseguem colocar em prática essa lei e aí a gente encontra diversos circulares documentos enviados tanto do delegado geral de terras quanto do delegado da província da Amazônia para os vigários das freguesias né cobrando a regularização mas os senhores de terras eles não se sentiram ameaçados e a grande maioria deles não realizou o registro de suas terras inclusive os mais renomados né os que tinham cargos políticos os comandantes os deputados né que deveriam ser os primeiros a buscar regularizar né também não o fazem e aí a gente então percebe que as cobranças elas vão ficando mais incisivas ao delaneado por quê porque está gerando todo um custo e não está tendo é uma das províncias que não tinha não estava tendo resultado esperado pelo império e aí eles decidem então fechar essa delegacia de terras do Amazonas em 1860 eles fecham a delegacia de terras né a delegacia então ela consegue fazer duas questões nesse período uma é a regularização das terras da companhia de navegação do Amazonas pertencentes ao Barão de Mauá então quando a gente tem esses documentos de cobranças vem também documentos específicos exigindo dessa delegacia uma celeridade maior no processo de regularização das terras que foram doadas pelo império né no contrato entre a companhia de navegação e comércio do Amazonas e o império brasileiro nesse contrato a gente vai ter a destinação de dez lotes grandes que seriam colocadas neles colônias agrícolas então a gente tem esses documentos também que cobram essa outra função da delegacia de terras e existem também as denúncias nos jornais criticando a delegacia de terras né porque os funcionários um um jornal né ele vai o jornal estrela do Amazonas ele vai publicar uma cobrança que sai no jornal dizendo que como é possível explicar que um funcionário da delegacia de terras do Amazonas ele pode ter três funções públicas então esse acúmulo de cargos né ele não é uma coisa muito atual indevido né diga-se de passagem e isso também é denunciado no jornal aí a assinatura embaixo diz um curioso quer saber e aí faz essa essa denúncia dos funcionários da delegacia de terras do Amazonas a qual eu coloco na minha tese né o jornal mas voltando ao que a gente estava então em 1860 é fechada a delegacia de terras do Amazonas né e em 1800 a partir daí ela ficava sobre a responsabilidade da província né do presidente da província fazer esse processo quais as questões que a gente vai ter então como justificativa nesse período para que não que não ocorressem a demanda pela publicação dos dos processos de regularização de terras essa questão é interessante porque a gente percebe que o o major né conde Florestan Rosvadovski né é oficiada institutor geral que vem para para a delegacia de terras do Amazonas né que ele chega bem do Rio de Janeiro tá e o João Mamedes Júnior engenheiro também nomeado né que vem para cá para instalarem né a delegacia de terras eles precisam fazer os relatórios para justificar e explicar essa questão né do não cumprimento e aí entra uma 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 outra questão historiográfica que é análise do discurso né porque eles vão ter que construir um discurso para explicar isso e esse discurso que eles colocam ele tem três vertentes né de forma geral pela análise que eu faço ele tem três vertentes é eles dizem que não tinham pessoas habilitadas para darem continuidade ao processo da lei né no caso pessoas habilitadas incluía desde a quantidade pequena que eles apontam de missionários das freguesias e que o funcionário e que esses missionários eles não tinham condições de visitar né todos esses lugares e que as pessoas também não tinham condições de de visitar é uma das das questões que eles apontam outra questão que eles apontam é o discurso do espaço vazio né eu chamo dessa forma né o discurso do espaço vazio o que seria isso eles dizem que é nos relatórios né deles enviados ao presidente de província e também ao delegado geral que está no arquivo do Rio de Janeiro eles dizem que vou pegar uma fala aqui é foi uma grande ilusão né a aplicação de uma lei numa região que tinha tanto espaço abundante e que a lei de terras ela não visava ser compreendida na província do Amazonas por quê né o que que eles vão colocar no discurso deles eles vão dizer que a terra na província do Amazonas o valor dela era menor que o valor que eles deveriam pagar pela regularização dessa terra né então eles tentam demonstrar que existia uma mudança tão grande de terras na província e que por outro lado essa terra não tinha o valor né que o império achava que ela tinha então dessa forma eles ficam né nesse segundo nessa segunda linha de argumento tentam demonstrar que a gente está numa região em que não tem como se aplicar essa lei porque a quantidade de terras ela era muito abundante né em que os senhores de terras então não iriam buscar a regularização dessas terras porém o o que chama atenção é que por exemplo eles vão dizer que o ar que se respira né um dos relatórios vai dizer o ar que se respira é tão abundante quanto as terras na província e que as pessoas então não vão buscar fazer essa regularização da terra uma outra fala né que aparece nesses relatórios por exemplo ela está no discurso do presidente Dias Vieira é ele diz que no período que ele esteve à frente da província né que os possuidores de terra em questão preferiram não cumprir o regulamento da lei em virtude de que na visão deste as terras na província da Amazônia tinham nenhum valor e ele escreve isso no ofício né que ele envia para a capital né e aí ele coloca que era os gastos que iriam ter os gastos que iriam despender para a regularização seriam superiores ao valor delas né então ele vai e depois escreve toda uma análise mostrando esse essa justificativa isso remete nós a pensarmos num momento presente de como que essa concepção né do espaço vazio diversos territórios aqui negando a existência das populações indígenas a existência das populações negras e das populações ribeirinhas na nossa província do Amazonas né isso também é uma outra análise que pode ser tirada dessas fontes mas a gente vai ter então outras outras freguesias vão passar os livros de registros de terra e a gente vai então alcançar ainda uma quantidade considerada pequena mas a gente vai ter né várias vários livros de registro de terras e o processo vão ser encaminhados nesse período até 1860 e a partir de 1862 aparece a documentação entre o ministro e o presidente da província né diretamente dessas dessas questões uma outra questão que chama atenção é quanto a questão das terras indígenas porque a lei de terras ela ela diz que as terras indígenas elas ficarão a cargos dos diretores das missões solicitarem junto a delegacia de terras né as terras para os indígenas então a legislação ela joga essa responsabilidade para a província joga a responsabilidade para o diretor e o curioso e ao mesmo tempo indignante óbvio é que nós temos missões que aparecem muito na documentação como a missão de Porto Alegre né no atual estado nosso aqui de Roraima e mesmo assim e uma missão que era grande né que tinha centenas de indígenas e vários documentos e relatos e tudo mas o diretor não solicita a demarcação dessas terras para as populações indígenas eu não encontro na documentação nenhuma solicitação né de nenhum diretor para é demarcação das terras para as populações indígenas na província do Amazonas agora né a gente vê imagina nas outras províncias como essa questão ficou muito mais então fica essa outra questão também que é essa negação né da do direito dessas populações indígenas mesmo que uma né no detalhe da lei mas ele ainda cita a possibilidade desses diretores né colocado então pulando um pouco dessa parte né do discurso para finalizar ele a gente vai ter na essência um discurso voltado para defender essa elite né para que eles não fossem de certa forma culpados porque o que a lei previa a lei previa que aqueles que não cumprissem a lei de terras né a lei número 601 mesmo depois de três prorrogações eles iriam o que significa isso as terras elas seriam de certa forma multadas né produzindo para uma linguagem mais simples e elas seriam colocadas em leilão né para que outras pessoas pudessem então adquirir essas terras porque nós estamos falando de terras que são terras públicas terras que não pagaram por elas e o que o Estado está tentando fazer é com que esses senhores de terras pagassem alguma coisa por essas terras porém a maioria não vai regularizar essas terras e também não vai receber a punição que seria a qual a punição seria ter as terras colocadas em asta pública né porque o delegado ao ver que os que os senhores de terras não fizeram as declarações eles deveriam multá-los e deveriam mandar essa relação para que elas fossem depois publicadas né pela delegacia geral de terras isso não acontece não acontece porque nós temos várias dimensões políticas locais econômicas jurídicas que as elites locais né e aí a gente não pode esquecer todas essas relações que eles estão construindo numa região de fronteira numa região pós-cabanagem numa região em que a província acabou de ser criada né a gente tem essa elite militar que está aqui desde 1780 1790 essas famílias casando com essa nova elite que vem né do Rio de Janeiro com a instalação da província do Amazonas com políticos que vem pra cá que tem influência né na província do Amazonas e essas relações elas estão colocadas nesse jogo né de poder então a gente não vai ter essa aplicação do rigor da lei né de de terras aqui na nossa província do Amazonas em virtude na análise que eu faço dessas questões e das questões fronteiristas que estavam sendo vivenciadas nesse mesmo período aqui na região né então a gente vai ter após esse período né só em 1878 1879 é que a gente começa a ter outros relatórios questionando posses de terras públicas questionando algumas situações nesse sentido né vejo somente já após essa questão da navegação do Rio Amazonas né já bem mais distante da cabanagem e de outros processos de regularização da região eu não marquei o meu tempo acho que já acabou né o tempo encerrou? já então é como eu já imaginei qual é a conclusão que a gente chega é que todas essas exclusões sociais né que a gente vivenciou a partir da lei de terras em relação à questão agrária elas vão ser retomadas numa luta de resistência das populações especificamente né a partir da década de 40 50 60 e que vão chegar no seu né no seu auge na luta pela constituição do Brasil de 88 né essa constituição ela vai ser pressionada de forma bem direta por esses movimentos sociais de forma internacional né denunciando nos em todos os lugares internacionais é e nos fóruns que existiam a criação dos conselhos de serigueiros movimentos indígenas e movimentos da Amazônia dos serigueiros do Chico Mendes vão levar a uma luta que vai ser reconhecida na constituição de 88 né e a gente vive um momento atual em que a criminalização da luta pela terra ela não tem que ser vista como uma questão de ordem e sim uma questão de justiça né a professora Maria Linhares ela diz que o Brasil tem uma dívida social e que precisa ser paga que a reforma agrária dessa forma finalizo e agradeço a participação e a disponibilidade de vocês no meu vídeo Pois bem gente boa tarde para as pessoas que entraram na conferência depois da da sedação da Jamara a gente vai dar nisso agora rodada de rodada de perguntas né das pessoas que estão participando da conferência do simpósio para aquelas pessoas que apresentaram vocês podem utilizar o chat para mandar suas perguntas e a gente vai atuar como moderador para fazer a pergunta e dar a palavra para quem para quem vou perguntar tá bom gente vocês têm o chat o chat está aberto para essa finalidade ok só lembrando também professor a questão da frequência já foi disponibilizada tá bom aí mesmo no chat aí os participantes os ouvintes eles podem acessar também daqui a pouco para fazer a frequência ok vamos lá então gente então eu vou eu vou começar com uma pergunta aqui uma colocação para para a Luna perdão para a Mayara Andrade que trabalha com que apresentou o trabalho no Juruti que era terra de fartura muito peixe muita caça eu ainda vi muita fartura aqui nesse rio em parte da implantação da mineradora álcool em Juruti velho ela utiliza fontes orais eu queria que ela falasse para a gente um pouquinho ela já falou na apresentação dela mas eu gostaria que ela abordasse mais a relação pessoal que ela tem com o projeto ela falou que ela é de Juruti trabalha em Parintis aliás Parintis é uma uma sociedade um curso muito muito rico em relação às fontes orais a utilização de fontes orais e eu queria perguntar para ela qual é essa relação que ela tem com a fonte dela ela conhece alguém de lá se ela tem uma relação pessoal com alguma dessas pessoas que ela utiliza como foco de pesquisa Mayara já está por aí? Olá então sobre isso como eu disse inicialmente eu sou moradora do município de Juiz e quando eu fiz meu pré-projeto de pesquisa para a licença associativa eu fiz mais nessa questão do pertencimento de ser de lá apesar de ser estudante de estar estudando no Amazonas mas fazer uma pesquisa de lá então sobre os meus sujeitos eu não conhecia porque também foi uma oportunidade de conhecer minha região e quando eu fui para essas minhas comunidades eu fui por indicação foi muito difícil por exemplo conseguir uma casa para onde eu pudesse ficar para fazer minha pesquisa aí foi muito pela questão familiar também eu tinha um parente que conhecia a senhora e essa senhora vai me indicar uma pessoa para me acompanhar nas comunidades então foi muito questão assim de pôr a indicação mas eu agradeço muito pela oportunidade de conhecer minha própria região porque apesar de ser meu novo eu não conhecia de fato então a partir do momento que eu entrei nessa minha história eu pude ter esse olhar histórico para minha região que eu não tinha então é isso posso fazer uma pergunta deve Mayara tudo bem boa tarde eu fiquei eu fiquei curioso em saber duas coisas em relação ao teu trabalho primeiro eu queria complementar pelo trabalho e te fazer duas ouvir vocês com dois aspectos que me chamaram a atenção a primeira é em relação à presença de população negra se você nas comunidades que você tem percorrido é uma constante e se há nessas áreas que está estudando se tem quilombos essa é a primeira questão a segunda é se existem considerando o que você já constatou que é a degradação ambiental a dificuldade da população acessar os territórios que antes eram de uso comum os castanhais por exemplo se existem movimentos sociais atuando nessa área e se você conseguiu perceber isso na tua pesquisa obrigado então a questão de se ouvir essas identidades diferenciadas como quilombolas ou indígenas nas comunidades de Uruxivé eu não percebi eu não percebi uma questão como posso dizer de autodeclaração de quilombolas e indígenas e então como eu falei muito em Uruximiná que é onde se concentra quilombolas que eu mencionei que é o doutorado da professora Elaine que eu uso também como requerência teórica na questão da luta de terra e conflito entre mineração e comunidades aí ela fala muito sobre a questão quilombola que a professora Elaine inclusive eu acho que eu poderia até indicar das delas que está disponível na internet mas assim pessoas que se autodeclaram quilombolas pessoas que se autodeclaram indígenas comunidades de Uruxivé eu não tive essa percepção não me expliquei isso e sobre a questão sobre as lutas sociais eu plantei sim porque quando eu fui perguntar a questão da Conjubi que é a associação das comunidades da região de Uruxivé no caso que é longe de todos eu percebi que na maioria das minhas entrevistadas elas eram sócias dessa organização eram dos quesitos assim dos sujeitos que eu queria entrevistar que eram mulheres trabalhadoras e também sócias da Conjubi então eu sempre perguntava se elas eram ativas como que foi se houve questão de conflito com a mineradora e foi onde que eu cheguei a minha questão do movimento social que teve em 2009 em que eles reivindicaram os royalties foi um movimento social na frente da Alcoa no caso de frente com Capiranga que é a comunidade que fica bem na frente da sede da Alcoa então todas as comunidades próximas todas as regiões que estiveram se juntaram lá para lutar pelos royalties porque durou duas semanas se não está enganada segundo as minhas entrevistadas em que eles lutaram pelos royalties no qual Alcoa não queria dar então são referência na região em que mineradores elas se implantam porque eles foram os primeiros a conseguir eles não estão enganados somos únicos na região de Pará a conseguir os royalties então eu percebo essa questão da identidade política deles também através disso e eu pretendo aprofundar porque meus entrevistados são de 39 a 60 anos a mais velha que eu consegui foi 63 anos que é a dona Camarão e a minha próxima pesquisa que eu pretendo dar continuidade nela eu quero ir com as mais idosas no caso trabalhar mesmo a memória da comunidade porque a mineradora ela é só um resultado esses impactos sobre os capitais é um resultado de um processo histórico que acontece na região então tem a questão da paz comercial dos matamentos tudo em que a mineradora eu soube acrescentar então eu recebi sim essa questão pelos direitos dos comunidades tradicionais não sei se eu respondi a sua pergunta ok Mayara só uma colocação aqui eu também sou filho da UEA de Parintins é até uma satisfação grande para a gente a gente perceber que está citada no valor a história do mundo rural em Parintins e eu queria até te dar uma sugestão que futuramente você quiser continuar a sua pesquisa na região de Urruti saiba que você vai ter um campo de apoio muito grande aqui na UFAR em Manaus tanto eu como da própria Jomara que trabalha como isso e eu quero te incentivar a continuar essa pesquisa trabalhar com moralidade é apaixonante a gente sabe disso e que dá um apoio para você futuramente para tentar fazer um mestrado até mesmo um doutorado aqui na UFAM é isso ok muito obrigada eu gostaria de fazer se não tiver pode fazer Jomara então vamos lá eu quero parabenizar todas as pesquisas até aqui são objetos bem diferentes mas que se encontram em algum momento e me chamou bastante atenção a fala do Rômulo também eu queria perguntar dele sobre os castanhais ele vem de uma documentação que é do Estado e aí eu pergunto do Rômulo se ele consegue mapear dentro dessa documentação a questão dos grandes castanhais que ele menciona para por municípios por exemplo a Tefé tem alguma documentação sobre castanhais sobre esses grandes castanhais Oi deixa eu ativar aqui o vídeo estão me vendo? sim sim ok eu consegui sim na verdade no meu terceiro capítulo tem um tópico sobre a questão dos castanhais inclusive o professor Javier me convidou para desenvolver um projeto para tentar a seleção do doutorado para o ano que vem ou sei lá daqui na verdade eu dei um perdido nele não estou querendo fazer doutorado tão cedo só quero finalizar o mestrado agora mas enfim mas enfatizando na questão dos castanhais e eu encontrei um livro que inclusive João Mara se você quiser eu posso te disponibilizar um livro mas aqui mais especificamente da década de 30 e 40 início de 40 é um livro sobre arrendamento de castanhais distribuição desses castanhais a venda desses castanhais de terras devolutas com grandes castanhais e ele está dividido sim por terra não por vilas e cidades do interior amazonense e vai do ano de 1932 esse livro até o ano de 1942 eu consegui visualizar que foram disponibilizados pelo estado uma grande extensão de terras de castanhais quando digo grandes extensões assim são grandes extensões mesmo e de como uma elite socioeconômica uma elite econômica da cidade de Manaus ou do estado da Amazônia conseguiam grandes extensões de castanhais de terras com castanhais burlando a legislação a legislação da época de acesso a essas terras por exemplo eles existem alguns casos de acesso a esses castanhais em que por exemplo o estado vai disponibilizar vai vender essas terras devolutas e vai para alguns indivíduos comerciantes que estavam pela cidade de Manaus que tinham comércio pela cidade de Manaus ou pelo interior do estado da Amazônia e esses comerciantes eles vão começar a se utilizar hoje a gente denomina de laranja vai comprar em nome de trabalhadores determinadas extensões de terras castanhais mas no fundo era para uso próprio e mobilizando também trabalhadores os extratores em seus castanhais na área de Tefé foi vendida uma grande extensão inclusive com terra de castanhais e que tu pode verificar na documentação nessa documentação em específico na década de 30 até de 32 a 42 e o Álvaro Maia ele vai questionar muito essa questão da venda de terras públicas com grandes extensões de castanhais e vai começar a mobilizar junto à Assembleia Legislativa do Estado a criação de uma nova lei de terras e que eles irão discutir no ano de 1939 enfim não sei se te respondi mas existe sim essa documentação e ela estará parte dela entendeu estará na dissertação de mestrado especialmente no final do tópico do terceiro capítulo e as questões dos conflitos tá pois é com relação à tua documentação você vai dizer sim e os conflitos eles são bastantes inclusive por exemplo eu encontrei um grupo de trabalhadores extradores eles matam assassinam um prefeito no interior mais ou menos eu encontrei também conflitos entre os trabalhadores extradores e uma etnia indígena por terras por questões de terras na década acho que isso foi na década de 30 acho que no início da década de 30 em que essa etnia ela estava lutando né por seu território porque estava havendo um processo de invasão das terras com castanhais então eles matam um grupo de trabalhadores extradores que não eram trabalhadores extradores imobilizados no caso eles não estavam vinculados a grandes castanhais e nem a grandes seringais eles eram trabalhadores autônomos já eram trabalhadores que tinham a sua mobilidade pelo estado e aí a imprensa a imprensa amazonense vai tratar da situação como bárbaros versus homens civilizados e sempre tratando as etnias indígenas como com esse olhar mais de colonizador enfim os conflitos eles estão presentes e eles são muitos só basta virar praticamente os arquivos de ponta cabeça que eles estão lá eles estão lá é isso gente mais alguma questão? Falta ativar o seu áudio Obrigada Rômulo esqueço Eu tenho uma questão para o Luiz Antônio quando ele fala sobre uma das fontes que ele utiliza na pesquisa dele são os relatórios das CPIs que tratam da terra tanto no Senado quanto no Congresso eu na minha pesquisa de mestrado eu tive acesso a um relatório da CPI da grilagem que fala sobre a questão da expropriação de terras aqui no Amazonas e propriamente também em outros estados e eu queria perguntar para ele se ele tem acesso a essas fontes se ele já se debruçou sobre elas se ele já encontrou alguma irregularidade que ele pode faltar para a gente em relação a esse conflito de terras aqui na região pode abordar um pouco Ramar tem uma coisa que é muito tem uma coisa que é muito surgêneris na CPI de Rorainópolis da Assembleia da Câmara Municipal de Rorainópolis que foi a primeira 98 se não estou enganado foi aberta a CPI para denunciar para apurar o trabalho que a Associação Amazônia que era a entidade que atuava na cara do rio em defesa dos comunitários que a Associação era acusada de fazer exploração foram várias acusações mas assim a Associação era acusada na Assembleia na Câmara por estar explorando os associados mas peraí o associado se explora é esquizofrênico depois acusou também a Associação tinha uns cartões postais foram feitos uma meia dúzia de cartões postais para divulgar o trabalho que uma das maneiras de financiar uma das maneiras de trabalho que as comunidades desenvolveram foi o turismo local turismo de base comunitária então eles fizeram uns cartõezinhos para divulgar ações para convidar as pessoas a visitar a área como turistas e aí a Câmara acusou a Associação de Sonegação de Impostos e aí enfim esses são os que mais chamam a atenção na Assembleia Legislativa essa é a mais emblemática no período da CPI da Assembleia Legislativa de Roraima eu presidi a Associação e eu assumi a presidência da Associação por uma estratégia política mesmo a gente percebeu que depois da Assembleia depois da CPI de Roraima a gente percebeu que o problema era muito maior era poder de fogo seria muito forte e a gente avaliou entre os comunitários que seria importante que eu assumisse eu fui uma batata quente eu estava fazendo mestrado nesse momento eu estava em liçódo fazendo mestrado e eu assumi a presidência da Associação Amazônia para ter para a Associação os comunitários ter capacidade de argumentar capacidade de argumentar com a qualidade necessária que a gente avaliava bom a CPI da Assembleia Legislativa tinha lá Mozarido Calvoacante não Mozarido não ele era senador tinha Otília Pinto eu não lembro agora o nome o Messias de Jesus uma série de parlamentares e representantes das elites local e a CPI foi muito dura fomos tratados assim como bandidos os jornais todos pró CPI está pró elite local mas o mais seduto o mais interessante é que ao final e cabo quando o relatório final ficou pronto os argumentos as teses que foram levantadas é ONG estrangeira porque tinha membros da associação que eram gringos então ONG estrangeira está internacionalizando a Amazônia ONG estrangeira está atuando com biotec 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 a minha avaliação é que eles não tiveram condições o meu perfil o meu currículo não cabia nas denúncias deles então eles resolveram fazer de uma forma resolveram o problema de uma forma muito simples a associação era o alvo da investigação e eles tiraram o Luiz Antônio do relatório final eu não apareço no relatório final porque se eu apareço no relatório como que o Luiz Antônio que a tua história inteira é de luta pela terra e defesa dos trabalhadores e defesa dos modos de vida dessa população como é que ele pode ser acusado de ser grileiro de terra então faz o seguinte tira aí fora e aí ficou aí ajustou o negócio tinha lá um Daniel Garibotti que era um argentino que vivia no Brasil há mais de 10 15 anos tinha o Christopher Clark um ítalo dinamarquês que vivia nessa época ele ia de lá e cá então cabia bem olha tem um ítalo americano ítalo dinamarquês e tem um argentino que são donos da ONG e aí eles são internacionalistas eles são grileiros de terra eles são isso aqui foi em linhas gerais foi isso o interessante também é que quando a associação foi chamada para depor na Assembleia Legislativa de Roraima o grupo levou os documentos que foram apresentados à Assembleia também foram apresentados à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal foi uma estratégia que a gente adotou para se blindar das ações do Parlamento a Polícia Federal nos ouviu ouviu todos os dirigentes ouviu os membros da associação e não encontrou falou nós não encontramos nada nenhum problema de vocês o único crime que vocês cometem é um crime tributário é um crime fiscal qual é? um sócio um morador da Irlanda ou da Dinamarca doou mil dólares para a associação um viajante de lá trouxe os mil dólares no bolso chegou aqui entregou para a associação a associação contabilizou fez uso de dinheiro e prestou conta e declarou no imposto de renda para a Polícia Federal essa internação de dólares era irregular tinha que ser depositado no banco lá na Europa e sacado aqui único erro único crime cometido pela associação já na Assembleia para concluir na Câmara dos Deputados na Assembleia das Terras das Terras Griladas a CPI começou muito dura minto as Terras Griladas era de não as Terras Griladas foram do Congresso eu nunca lembro mais se foi a Câmara ou se foi o Senado mas enfim na Câmara o discurso também era de biopirataria o principal argumento era a ONGs que está apoiando e estimulando a biopirataria na Amazônia e o documento a prova do crime foi um e-mail que entregue por nós para a Assembleia na Assembleia Legislativa que foi levada para a Câmara que um professor de uma universidade estadunidense que esteve lá no Chichuaú com um grupo de alunos ele conversando com os alunos lá na universidade na escola uma escola de segundo grau um aluno mostra um besorro para o professor e diz que ele trouxe esse besorro do Brasil o professor diz dá uma bronca nele diz que não poderia e nos manda um e-mail perguntando o que fazer diz olha um aluno trouxe um besorro daí o que eu faço com isso como é que eu posso devolver nós consultamos os órgãos ambientais olha aconteceu isso um turista brasileiro americano esteve aqui está lá com o visorro está perguntando o que faz e o órgão ambiental nem não tem o que fazer deixa lá deixa no museu não sei e aí a gente responde para o professor diz olha a gente recomenda que você procure o órgão diplomático brasileiro aí no teu estado e pergunte o que fazer nós não sabemos o que você tem que fazer então é essa troca de e-mails entre um professor americano que um aluno dele um estudante secundarista leva no bolso um besouro foi a prova que eles encontraram de biopirataria é nesse nível que a gente encontrou os argumentos e depois na CPI do Senado que foi a questão das terras eles argumentaram que a associação que enfim queria grilar as terras e queria comprar as terras para internacionalizar e apresenta como prova a associação dois moradores da área que estavam migrando e vindo embora para Nova Irão dois velhos moradores disseram olha a gente quer vender nossas posses e eles venderam fizeram um recibo lá de papel de pão e venderam as posses aos preços aquilo que a Maria falou agora há pouco quanto vale uma terra no interior de Roraima na divisa com a Amazônia de Roraima vale nada quase nada e ele vendeu lá sei lá em dinheiro de hoje por 5 mil 3 mil reais a área de posse dele onde está o Castanhal onde está o Buritizal etc que foi uma forma de ao comprar aquela posse evitar que algum madeireiro ou coisa parecida comprasse dele e pudesse explorar aquela área então esse recibo de compra e venda dessa posse foi a prova que a Assembleia e o Senado encontrou como prova de compra ilegal e legítima da terra enfim o fato eu tenho uma tese não sei se eu consigo responder no final do trabalho inclusive não está escrita lá porque eu não sou bobo de fazer algo que eu não sei se eu vou conseguir dar conta mas a impressão que eu tenho é que as elites de Roraima tinha como projeto econômico deles eles sabiam que mais cedo ou mais tarde eles seriam expulsos da Raposa Serra do Sol então a impressão que eu tenho é que eles tinham essa região do sul do Amazonas a Calha do João Aperi como um plano B se nós formos expulsos das das terras indígenas Raposa Serra do Sol a gente tem aquela região como uma área nossa que é uma área de uma reserva de valor nossa e nós entramos nessa área associação os moradores entraram exatamente nessa área reivindicando a demarcação como um território de uso comum então a gente estava mexendo com esse nível de interesse tanto que tem uma estrada acho que no outro encontro eu falei disso tem uma estrada projetada e um pedaço dela foi aberta que liga que ligaria Santa Maria do Boiaçu que está na Calha do Rio Branco até a BR-300 a 174 cortaria essa área inteira abrindo um franco para explorar madeira minério e outras coisas então eu tenho a impressão que foi isso que justificaria essa animosidade toda como um grupo de ribeirinhos pobres muito pobres e que tinha um grupo meia dúvida de assessores que os assessoravam mas enfim é isso não vou me alongar muito espero ter respondido Ananias Jamara você quer perguntar Jamara? toca a palavra nós ficamos um pouco tempo dentro do debate já está bem em cima até estamos passando mas eu fiquei com uma curiosidade muito grande e eu quero perguntar para a Mayara sobre o trabalho dela ela pontuou na fala dela que ela escolheu as mulheres da comunidade para realizar o trabalho e aí até pode clarecer se eu não se eu entendi errado tá bom Mayara? Mas aí a minha pergunta para você por quê? Você traz dois elementos importantes a questão do gênero e aí eu quero saber se essa escolha das mulheres é proposital dentro de uma discussão de gênero que você se propôs e o que a o que a população da comunidade que você estuda ela tem feito para barrar as opções da Alcoa que você disse que eles reivindicaram os 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 da 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 exploração dessa mineradora e aí mas o que além da dessa reivindicação a comunidade tem feito para barrar todas essas consequências a contaminação da água a produção dos insetos a poluição sonora e se essa reivindicação que eles fizeram está atrelado a algum se tu conseguiu perceber e aí eu retomo para a questão do professor Antônio se tu conseguiu perceber a intervenção de alguns agentes externos tipo a igreja né pelo menos no meu trabalho eu consigo ver dentro de um movimento e aí os trabalhadores rurais né eles começam a delinear as tuas lutas se tu consegue perceber essa ação de alguns agentes externos dentro dessa luta desses trabalhadores que você analisa Oi professora então sobre a questão de gênero eu tenho de propositar assim que desde que eu entrei no curso eu sempre me interessei muito pela relação entre gênero de início nessa minha pesquisa de iniciação eu vou mais pela história social geral mas o meu sujeito social cria-me de mulheres porém a questão mais teórica eu não adentrei porque muitas abordagens que eu tenho no meu trabalho mas nesse outro que eu irei fazer que é o que é o segundo a continuidade dele eu irei já adentrar a questão teórica usando a Jean Scott algumas históricas de gênero para trabalhar essa trabalhadora rural mesmo como a mulher e fazer essa abordagem de gênero que a mulher de gênero velho diante dos impactos então assim é proposital mas a questão mais teórica eu não me repreendo porque é a abordagem que é mais pela questão sócio-bentral mesmo mas eu pretendo trazer a questão mais de gênero da mulher de gênero e sobre a questão da população sobre as ações externas a criação da conjuga foi ajudada pela igreja católica sim que foi algumas senhoras inclusive elas citam muito nas minhas entrevistas quem ajudou que foi a origem do engajamento porque a conjuga foi criada após a entrada foi porque igual ao qual ela começou a fazer pesquisa na área em 2002 em 2004 foi a queda da conjuga porque a própria igreja que as senhoras inclusive eu esqueci o nome delas mas elas são referência lá na região elas elas meio que elas ajudaram principalmente elas foram um dos principais agentes para a construção da conjuga e é isso sobre a população ela sempre faz esse esse gênero em questão da conjuga e o que eles pensam diante dos impactos é bem é bem difícil eu falar agora porque é da partida de reuniões que eles vão tratando essas questões e é muito difícil lidar assim falar de frente com a mineradora isso dá pela questão da questão da barragem por exemplo né que elas têm muita questão no meio da água de ouforo indicado por exemplo para que o técnico lave a barragem e porém eles falam assim alguns representantes da comunidade vai lá ver tá aí eles não têm o conhecimento eles não têm o conhecimento para saber se a barragem está em bom estado como que eu vou fazer eu queria que os próprios técnicos fossem lá então eles já têm é muito difícil mas ainda tem o diálogo né por exemplo um representante da conjuga que é o senhor Beto hoje e ele vai lá e diz assim olha eu preciso ver se a barragem tá bom se ela não vai se romper aí eles acham então tudo bem ela pode vai lá mas eles não levam técnicos para comportar as pessoas então o maior medo deles é isso então é isso professores não sei se vocês conhecem que seja bom ok a gente a gente vai fechar agora a aula de perguntas e antes da gente finalizar o simpósio a gente gostaria de tirar uma foto com vocês gostaria de solicitar que vocês abrissem a webcam para a gente tirar o print para ficar com o registro dessa atividade a primeira que a gente faz e é isso gente me fez lembrar agora de um desses programas de auditório alguém que eu não gosto de foto que eu fico todo congelado eu não consegui assinar eu vou perguntar a Maria para se não particular porque não tem já todo mundo preparado eu vou tirar o print rapidinho já tudo certo muito obrigada ótimo pessoal muito obrigada pela presença de todos muito obrigada pelas explanações obrigada por tirar esse tempinho já não consegui assinar a frequência não sei fazer esse negócio aí não tá no chat Maria tá no chat no link é pra no chat dá uma olhadinha na câmera Maria 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 aqui onde tem esses três pontinhos aí embaixo se você clicar ele vai abrir ele vai abrir uma tela mensagem isso um beijo em todos foi um prazer conhecer foi um prazer Maria eu quero conversar contigo depois viu Laura passa o contato com a Maria por favor Oi me passa o contato com a Maria depois ah ótimo ótimo obrigado Maria não consigo se preocupar não obrigada a gente beijão a todos e até a próxima fiquem bem com vocês tchau 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 Maria se não Ana dá pra enviar via whatsapp pra Maria José dá sim eu vou enviar pra ela o link via whatsapp ah não fica mais fácil ela já entra diretamente tá bem tá bom Maria tá bom vamos te enviar pelo whatsapp a gente já abre direto tchau tchau tchau